Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me alasar, nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória tem o nome é Jesus Nada poderá me alasar, nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória é Jesus Quero viver tua palavra Quero ser cheio do teu Espírito Que Jesus Cristo é o Senhor Que Jesus Cristo é o Senhor Que Jesus Cristo é o Senhor